Ainda que uma mãe, que o amor materno é o amor mais extraordinário que você pode ver Uma mãe é capaz de entrar num coliseu cheio de leões e seu filho estiver lá dentro, ela entra Uma mãe é capaz de entrar na frente de uma bala se for necessário Se essa bala for atingir o teu filho, isso é mãe Aí Deus falou, ainda que alguém semelhante a essas mulheres Que são capazes de dar a vida pelos seus filhos Ainda que ela se esqueça do filho que amamenta, do filho que gerou Eu todavia não me esquecerei de você Deus está falando de um amor incondicional por mim e por você Um amor tão extraordinário Que a forma que ele usou para tentar explicar esse amor foi usar o amor de mãe como comparação Ele fala, ainda que essa se esqueça Eu não vou esquecer Então eu tenho uma palavra para você Deus não se esqueceu de você Ainda que uma mãe, que o amor materno é o amor mais extraordinário que você pode ver Uma mãe é capaz de entrar num coliseu cheio de leões e seu filho estiver lá dentro, ela entra Ainda que uma mãe, que o amor materno é o amor mais extraordinário que você pode ver Uma mãe é capaz de entrar num coliseu cheio de leões e seu filho estiver lá dentro, ela entra Uma mãe é capaz de entrar na frente de uma bala se for necessário Se essa bala for atingir o teu filho, isso é mãe Aí Deus falou, ainda que alguém semelhante a essas mulheres Que são capazes de dar a vida pelos seus filhos Ainda que ela se esqueça Do filho que amamenta, do filho que gerou Eu todavia não me esquecerei de você Deus está falando de um amor incondicional por mim e por você Um amor tão extraordinário